Mais um exercício top pra turbinar sua mão fraca. Primeiro compasso a gente vai fazer mãos alternadas. Vai ter assentos na terceira semicolcheia de cada grupo de semicolcheias. No segundo compasso a gente tem double circle roll ou papamama. Só que vai ter uma dinâmica aí, que é um assento, sempre na segunda nota de cada mão. Terceiro compasso a gente vai fazer o que a gente aprendeu no exercício 2. E aí no quarto compasso a gente vai tocar só um assento com a mão esquerda na cabeça do tempo 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E não esqueça de salvar esse vídeo pra você praticar depois, viu?